Seja bem-vindo ao canal Mozuka. Neste vídeo eu vou mostrar para vocês os melhores fones Bluetooth da marca Lenovo que eu compraria hoje no momento que eu estou gravando esse vídeo. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses fones e também vou deixar o link de todos na descrição do vídeo. Este é o modelo Lenovo X15 Pro, com design bonito, material de qualidade na case e também no fone. E um dos principais destaques deste fone é o Bluetooth. Ele tem Bluetooth 5.4, conectou rápido no smartphone pelos testes que eu fiz. Sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 4 horas e meia de música contínua, depende do volume. E a case tem 400 mAh de bateria. Olha os detalhes do fone, como ele fica na orelha. Posso mexer que o fone não cai. Já testei outros fones Bluetooth que ficou mais fixo na orelha, mas eu achei esse modelo confortável. Ele tem touch para você utilizar funções em música e também em ligações. E sobre a qualidade de som, ele tem um volume alto, mas não tem muitos graves. Eu achei boa a qualidade de som deste fone pelo preço, mas ele não tem muitos graves, igual outros fones da marca que eu já testei. O material da case é outro destaque deste fone. Pode ver que o fone não cai. Este é o modelo Lenovo X15 Pro. Ele está custando aproximadamente R$ 80,00 importado no momento que eu estou gravando este vídeo. Já este é o fone Lenovo GM2 Pro. Um dos fones Bluetooth mais baratos que eu já testei. Ele tem Bluetooth 5.3, conta com o modo game. Sobre a bateria, você consegue escutar até 5 horas de música contínua, depende do volume. E a case tem 350 mAh de bateria. Olha os detalhes do fone, como ele fica no ouvido. Ele abafa um pouco o som, não abafa muito o som, mas eu achei que ele não é muito confortável no ouvido. Um dos principais destaques deste fone é a qualidade de som. Um dos melhores pelo valor que eu já testei. Ele tem bons graves, tem mais graves em comparação com o modelo Lenovo X15 Pro. E no momento que eu estou gravando este vídeo, ele está custando aproximadamente R$ 40,00 importado. Um ponto negativo deste fone é o material da case e o material dos fones. O fone não fica bem protegido dentro da case. Achei bastante simples o material da case deste fone gamer, mas achei bonito o design deste modelo. Já este é o fone Lenovo XT80. Ele também tem Bluetooth 5.3 e diferente dos outros fones, ele conta com botão para você utilizar funções em música e também em ligações. E ele também tem um botão que você consegue aumentar e também diminuir o volume nos dois fones. Eu achei bem legal esta opção deste modelo. Este fone também fica bastante fixo no ouvido, pode ser uma boa opção para você que gosta de fazer corrida e caminhada. Posso mexer que o fone não cai, mas eu não achei ele muito confortável. E sobre a bateria, você consegue escutar até 6 horas de música contínua, depende do volume. A case tem 500 mAh de bateria e ele também tem um display que indica a bateria da case. E o principal destaque deste fone é a qualidade de som. Ele tem bons graves, um dos fones Bluetooth ficou mais graves da marca que eu já testei. Tem um volume bastante alto, mas no volume máximo eu achei que o som fica um pouco distorcido. Com o volume em 80% ou menos, eu achei boa a qualidade de som deste fone. Este é o principal destaque deste modelo. E sobre os valores, ele está custando aproximadamente R$ 50,00 importado no momento que eu estou gravando este vídeo. Já este é o fone gamer Lenovo TG132. O principal destaque deste fone é o material da case e também o material dos fones. Eu achei bom. O fone fica bem protegido dentro da case. Além disso, ele conta com LED que muda de cor. Achei bonito o design deste fone. Ele também tem touch, para você utilizar funções em música e também ligações. E sobre o Bluetooth, ele tem Bluetooth 5.3. Outro ponto positivo deste modelo. Eu também achei que o fone ficou fixo no ouvido. Posso mexer que o fone não cai. E também achei ele confortável. Um pouco mais confortável em comparação com outro fone gamer da marca, o modelo Lenovo GM2 Pro. Ele tem 300 mAh de bateria na case. E sobre a qualidade de som, ele tem um volume alto. No volume máximo, o som não fica distorcido. Ele tem um pouco de grave, mas não tem muitos graves, igual o modelo Lenovo XT80, igual o modelo Lenovo GM2 Pro. E sobre os valores, ele está custando aproximadamente R$ 50,00 importado no momento que eu estou gravando este vídeo. Eu achei bonito o design do fone e o material da case também é bom. Já este é o fone gamer Lenovo GM3. Também achei bonito o design da case. O principal destaque deste fone é a qualidade de som. Parecido com o modelo Lenovo XT80, este fone é um dos melhores da marca com bons graves que eu já testei. O volume também é alto e ele tem graves muito bons. Melhor em comparação com o modelo Lenovo GM2 Pro, que eu também achei bom. Eu também achei bonito o design da case e o design dos fones. Ele tem um LED aqui na case e também tem o display que indica a bateria da case. Olha os detalhes do fone. Ele abafou um pouco o som, também ficou fixo no ouvido. Posso mexer que o fone não cai. Eu achei ele um pouco mais confortável em comparação com o modelo Lenovo GM2 Pro. Mas ele tem alguns pontos negativos. O Bluetooth eu achei um pouco mais simples em comparação com outros fones que eu falei para vocês. Ele tem Bluetooth 5.0 e a autonomia da bateria dos fones eu também não achei muito bom. Você consegue escutar até 3 horas e meia de música contínua com este fone. E a case tem 250 mAh de bateria. Este fone não conta com muita bateria. E sobre os valores, ele está custando aproximadamente R$ 90,00 importado no momento que eu estou gravando este vídeo. Já este é o fone Lenovo LP75. Um dos melhores da marca que eu já testei. O material da case é bom e o material dos fones também é bom. O fone fica bem protegido dentro da case. Ele também tem um display que indica a bateria da case. E outro destaque deste fone é o Bluetooth. Ele tem Bluetooth 5.3. Conectou rápido no smartphone pelos testes que eu fiz. Parecido com o modelo Lenovo XT80, ele também ficou bastante fixo no ouvido. Mas não achei ele muito confortável no ouvido. Ele pode ser uma boa opção para você que gosta de fazer corrida e caminhada. Ele conta com touch para você utilizar funções em música e também em ligações. E sobre a bateria, você consegue escutar até 6 horas de música contínua. com este fone. Depende do volume. E a case tem 300 mAh de bateria. E outro ponto positivo deste modelo é a qualidade de som. Ele tem um som equilibrado, com bons agudos, bons graves. Eu também achei alto o volume deste fone. No volume máximo, o som não fica distorcido, igual ao modelo Lenovo XT80. Mas ele não tem muitos graves, igual ao modelo Lenovo XT80. Mesmo assim, eu achei boa a qualidade de som deste fone e também achei bons graves deste modelo. Ele está custando aproximadamente R$ 70,00 importado no momento que eu estou gravando este vídeo. Eu achei bom o custo-benefício deste fone. E são esses os melhores fones Bluetooth da marca Lenovo que eu compraria hoje no momento que eu estou gravando este vídeo. É difícil dizer qual desses fones eu achei melhor. O custo-benefício do modelo Lenovo GM2 Pro, também do modelo Lenovo LP75. Eu achei bom. Já os fones com mais graves da marca, é o modelo Lenovo XT80 e também o modelo Lenovo GM3. E os fones com material bom, é o modelo Lenovo X15 Pro e também o fone gamer Lenovo TG132. Comenta aí o que você achou desses fones. Se você quiser comprar qualquer um desses modelos, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.